Loja Submarino, ofertas e achados incríveis. Achei e comprei. Oi pessoal, hoje o seu canal de ofertas e achados Achei e Comprei traz uma amostra de ofertas e achados incríveis da loja virtualsubmarino.com.br. São sugestões de produtos nessa pesquisa de preços e achados para você se inspirar e fazer suas compras feliz no conforto do lar. São várias promoções e ofertas de produtos tais como utensílios domésticos, perfumes, bolsas e mochilas, suplementos para academia, óculos de sol, poltronas e muito mais. Sejam muito bem-vindos e se forem novos por aqui, se inscrevam, deixem seu like e compartilhem com quem goste também desse tipo de conteúdo. Nenhum produto é patrocinado e a loja pode mudar seus preços a qualquer tempo. Kit duas poltronas decorativas para sala de estar e recepção. Beatriz Linha, Linho Beige da Linha Decor. Ela era R$ 639,00 e caiu para R$ 607,81. Essas poltroninhas, ela te dá liberdade de compor um ambiente harmônico, delicado e com muito conforto. Ela é adequada para uso em sala de estar, escritório, recepção ou até em área de lazer. E ela dá muito um toque de aconchego no ambiente. Cinta colete, corretor de postura, né? Da coluna. E ela é unissex. Tamanho é de R$ 46,00 a R$ 48,00. É vendido aí, entregue por submarino, né? É vendido pelo Encanto Decor e entregue por submarino. O preço é R$ 27,95. Tá muito barato, tá muito bom esse preço. Ele é totalmente ajustável, confortável e fácil de vestir. Alivia as dores nas costas. Ela impede distorções na coluna e doença decorrente de uma má postura. Corrige a posição da coluna e restaura uma posição mais saudável e erécta do corpo. Ela é ideal para adolescentes ou qualquer pessoa com postura curvada, né? Também ela serve para fisiculturista masculino e feminino. E para quem sofre mesmo, como já disse, qualquer tipo de dor nas costas. Aqui nós temos uma poltrona decorativa Opala, cinza chumbo. É o famoso pé de palito. Ela era R$ 246,00 e caiu para R$ 233,70. Ela agrega beleza, conforto. Ela é uma ótima opção para dar um toque de sofisticação ao ambiente. Ela é produzida com espuma de cidade 26-28 no assento e fibra siliconada no encosto. Muito confortável. aqui nós temos uma geladeira, refrigerador, duas portas, defrost, 276 litros da Smalltech. Ela vem na versão 110 volts e 220. Ela era R$ 1499,00 e caiu para R$ 1319,00. É uma geladeira simples, mas um espaço interno bem distribuído, cor branca, muito bonitinho, muito bonitinho, muito graciosa. Sanduicheira e Grill Inox da Britânia, 220. Ele era de R$ 129,00 e caiu para R$ 116,00. Ela funciona como grill e sanduicheira. Faz até dois sanduíches por vez e ainda consegue grelhar hambúrguer, carne, peixe e vegetais. Aqui nós temos uma whey, proteína hidrolisada e concentrada, 900g FitFest. Essa proteína hidrolisada é muito boa porque ela é metabolizada quase que imediatamente após o treino. E ela tem que ser tomada logo, durante ou após o treino, imediatamente após o treino. Ela vem na versão baunilha, chocolate e leite condensado. Ela é entregue pelo submarino, né? Ela era de R$ 77,98 e caiu para R$ 64,98. Um bom desconto, 16% desconto, muito bom. Aqui nós temos uma cinta pós-parto. Princesa Catarina. É uma cinta que tanto serve para o parto normal como cirúrgico. Ela possui um design anatômico, né? Que modela a silhueta, comprime o abdômen, né? E reduz até 4 cm a cintura. E para maior segurança e conforto, possui colchetes mais hiper, para fechar e duas barbatanas. Porque depois de uma cirurgia abdominal, o corpo fica fragilizado, a musculatura fica meio flácida. E as coisas rotineiras, mandar, sentar, até mesmo ir ao banheiro, se torna tarefa bem dolorida, incômoda. E as cintas são perfeitas para essa fase de recuperação. O tamanho é G e o preço é R$ 38,90. Aqui nós temos um livro, o Mistério da Estrela, um dos mais vendidos atualmente, Stardust. Aqui ele era R$ 39,90, caiu para R$ 26,89. Aqui nós temos uma breve sinopse, né? Pequeninha. Tristã, uma jovem mais bela do vilarejo, da muralha, né? E para se corresponder, ele atende os caprichos da moça. Ele faz uma promessa quase impossível de cumprir. Uma estrela cadente, que ambos veem cair do céu, valerá a mão de vitória em casamento. A determinação de trazer a estrela para o vilarejo, fará com que o rapaz burle todas as regras e siga para a terra encantada, onde supostamente a estrela está. Então, Tristã se vê cercado por piratas voadores, gnomos, guerreiros, bruxas esquisitas e sedentas por beleza e princesas do mal. É um livro, assim, de fantasia, muito bonito. O preço dela era R$ 39,90, caiu para R$ 26,89. Aqui nós temos uma bolsa azul marinho, Santino. Era R$ 124,90, caiu para R$ 112,41. É uma bolsa de uma mochila, na verdade. Bem bonita, ela tem dois compartimentos, né? E um bolso externo, uma cor bonita, um azul bem bonito, acho que é azul royal, né? E ela combina com tudo, porque é uma cor neutra. Aqui nós temos uma bolsa de couro legítimo artesanal, muito bonitinha, geométrica, né? Ela é o couro legítimo, feita artesanalmente, com alça transversal. Ela é linda, prática, versátil. E ela custa R$ 124,00. Só que ela, aparentemente, é um pouquinho cara, mas é porque é couro mesmo, couro legítimo. Aqui nós temos um óculos de sol da Pierre Cardin, preto. Ele era R$ 283,79 e caiu para R$ 241,40. Esse óculos aí é um acessório indispensável para compor um visual moderno, descolado. Ele tem proteção completa contra os raios UV. É feminino, tipo gatinho. A armação é preta e a cor da lente é cinza, meio degradê. Aqui nós temos uma baita de uma televisão, uma Samsung Smart, né? 50 polegadas, 4K, Wi-Fi, borda infinita. O visual dela é livre de cabos. O processador é cristal 4K, é muito nítida, é super nítida. O preço dela é R$ 2.499,99, ou seja, R$ 2.500. Aqui nós temos o perfume da Quinzo, Jeux d'Amour. Ele é 30 ml. Ele custava R$ 269,26 e caiu para R$ 224,39. Ele é um misto, assim, um floral oriental, né? Que ele tem um mix de amora, tangerina, acorde de rum, fusão entre a tuberosa carnal e a fresa luminosa, sob uma base de almíscara e sândalo. É muito gostoso ele. Aqui nós temos uma batedeira planetária Black & Decker, vermelha. Ela custava R$ 539,00 e caiu para R$ 512,90. Ele é vermelha, né? Matizada. Alta potência para o preparo de diversas receitas. Lindo design vermelho e metálico. É ideal para preparar massas, pães, creme, chantilly, claras e neve. Tem 8 velocidades. Possibilita ajustar a velocidade de acordo com os ingredientes. Tem uma tigela em aço inox de 3 litros. Acompanha 3 tipos de batedoura para massas pesadas, médias e leves, além da espátula. Então, espero que gostem desses produtos. São produtos bons. São produtos que eu escolheria para minhas compras pessoais mesmo. E, se gostarem, deixem um like. Quem não for inscrito, se inscrevam. Compartilhem com seus amigos, suas redes sociais e até o próximo vídeo. E, se inscrevam.